As mina da 17, hoje tá assim DJ rock da 17, solta a putaria porra Ela senta e rebola, muito louca de gin Ela senta e rebola, muito louca de gin Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada As mina da 17, hoje tá assim As mina da 17, hoje tá assim Ela senta e rebola, muito louca de gin DJ rock da 17, solta a putaria porra Ela senta e rebola, muito louca de gin 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 Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada Ela sarra com a buceta na minha bloca, essa dá nada As mina da 17, hoje tá assim As mina da 17, hoje tá assim Ela senta e rebola, muito louca de gin Ela senta e rebola, muito louca de gin Ela senta e rebola, muito louca de gin Ela senta e rebola, muito louca de gin